E aí Marquinho Sangue Bom, passa a visão Cuidado com quem você anda, muitos encosta mas não vai somar O que soma é nós contando as notas, invejoso quer me atrasar Muita cautela não perde a esperança, que nós batalha pra poder alcançar Do filme forte aprendi desde a infância, e sua inveja não vai me alcançar Tô nesse cor e já faz uma cota, e de xj nós vai encostar É no elipa que o baile toca, já já o Mandela vai estralar E pra outras mina que não me queria, eu avisei que elas iam voltar Interesseira quer entrar na minha vida, mas na garupa cê não vai andar E os invejoso que fica pousado, eu tô blindado não vai me acertar Sua inveja não vai me alcançar 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 Porque o Deus que me guarda não vai falhar Cuidado com quem você anda, muitos encosta mas não vai somar O que soma é nós contando as notas, invejoso quer me atrasar Muita caldela não perde a esperança Que nós batalha pra poder alcançar Tu firme e forte aprendi desde a infância E sua inveja não vai me alcançar Tô nesse cor e já faz uma cota, e de xj nós vai encostar É no Elipa que o baile toca Já já o Mandela vai estralar E pra outras mina que não me queria Eu avisei que elas iam voltar Interesseira quer entrar na minha vida, mas na garupa cê não vai andar Meus invejoso que fica pousado Eu tô blindado não vai me acertar Sua inveja não vai me alcançar 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 Porque o Deus que me guarda não vai falhar DJ Marquis segue bom, tá nesse pique Simpique